Oi gente, tudo bem? Ó, hoje eu vou mostrar pra vocês esse cachorrinho aqui, ó, ele tá sedado, tá? Então ele tá sem dor, podem ficar tranquilos. Aqui, ó, tá a parte peniana e essa aqui é a bolsinha escrotal. Olha como tá machucada essa bolsa escrotal aqui. E por um detalhe relativamente simples, que muitas pessoas não sabem, né? Como a bolsa escrotal é uma área extremamente sensível, ó, ela pode ocorrer machucada. Como que aconteceu isso daqui, gente? Lajota quente. Sabe quando esquenta muito a rajota e o animal deita? Né? Então ele não percebeu, ó, e acabou formando uma queimadura. Olha isso. Uma queimadura na bolsa escrotal. Então isso aqui infeccionou, inflamou. E nesse caso dele aqui, como ele vai fazer a castração, né? Então eu vou fazer a castração por aqui, né? Aquela castração pré-escrotal. Aproveitar e fazer uma ablação aqui, retirar essa área dessa bolsa aqui que tá toda infeccionada. Mas olha a situação. Então isso aqui é uma queimadura. Um outro tipo de queimadura que pode acontecer também, gente, é a queimadura química. Às vezes a gente passa algum produto no chão também, né? Uma queboa, uma amônia quaternária, algum produto forte, deixa o resíduo ali, né? E eles deitam, ó, com a bolsinha escrotal ali no chão e isso acaba formando uma queimadura química. Então, gente, toma bastante cuidado que os animais são bastante sensíveis. Tá bom? Operado com sucesso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.